Olá, Aquário! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vou estar realizando a sua leitura intuitiva para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que é uma leitura geral para muitas pessoas, portanto, pegue somente o que for para você. O que não for, por favor, solte para o universo, pois pode servir para uma outra pessoa. Certo? Dito isso, gratidão. Eu espero só coisas boas vindas no teu caminho e na tua direção. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like como forma de gratidão pelo meu trabalho. E para quem deseja agendar uma consulta particular comigo, tenha as informações de contato na descrição do vídeo, logo abaixo, e também outras informações importantes. Ok? Vamos lá, Aquário. Sol, Ascendente, Vênus, Júpiter, o que vem no caminho do signo de Aquário. Gratidão, gratidão, gratidão. Aquário. Uma carta, por favor. Nove de Espadas, Aquário. Fala de uma preocupação, fala de uma ansiedade, o mensageiro, um balete de espadas. Fala de observação, alguém está te observar, ou você está a observar alguém. E tem a ver com uma comunicação, fundo deck, a temperança. Tem a ver com uma comunicação, e essa comunicação pode estar aqui, ó, ocasionando uma ansiedade. Ou você pretende comunicar algo ou alguém, ou você está na espera dessa comunicação, tá? Vocês podem inverter os papéis. Mas o que está muito claro, a falta de uma comunicação, o silêncio de alguém, está deixando vocês bastante inquietos. É isso que eu vejo, uma inquietude em relação à falta dessa comunicação. Mas, eles estão dizendo que essa comunicação vai chegar até você. Ela vai vir. Porque, ó, fundo deck tem a temperança. Temperança fala de tempo, fala de paciência, fala de equilíbrio. Fala que as coisas vão encontrar o teu caminho. Seja qual for essa situação, as coisas vão encontrar o seu caminho. Ou seja, a mensagem vai vir, a comunicação vai vir. Aí você terá que ter um pouquinho de paciência, certo? Vamos lá, o que mais? Aquário. O que mais eu posso dizer? Ó, vai ter, vai ter êxito. Três de copas, uma carta de felicidade, de alegria, falando que você vai ter êxito em relação a essa comunicação. Ou seja, está demorando? Está demorando. Mas, quando chegar essa informação, essa mensagem, essa comunicação, é algo que vem para trazer alegria. Eu vejo alegria. Comunicação chega trazendo alegria. Eles estão dizendo que valerá a pena esperar, ter paciência. Porque tudo chega no teu tempo. Pode ter a ver com questões emocionais. O louco. Alguém vai arriscar, alguém vai dar um salto de fé. Um cavaleiro de copas pode falar de uma energia aí que vocês já tiveram um primeiro contato. Ou seja, já existe um contato. Já existe, ou existiu no passado um contato. Ou vocês já tiveram algo. O que mais? Aquário. Fique tranquilo. Quatro de espadas. Fique tranquilo. Tranquila. Ó, a roda da fortuna. Estou falando. Esse jogo vai virar. A comunicação chega. Chega alguém aqui tomando decisões, tomando partido, se abrindo. Um cinco de ouros no fundo do deck. O enforcado. Fala de alguém que está longe. Alguém que está distante. Ou alguém que foi embora da vida de vocês. Mas que em breve abre uma comunicação. Alguém aqui vai dar, eu sinto que alguém vai dar o primeiro passo. Alguém dando o primeiro passo. Por isso que o imperador está aqui. Falando que decisões serão tomadas. Alguém vai tomar as rédeas dessa situação. Alguém vai fazer com que essa situação mude. Imperador. Mudanças aí à vista. Mudanças à vista. Trazendo uma nova visão. Trazendo a mensagem concreta. Que eu sinto que essa mensagem vem pra você. Essa roda está girando e vai fazer as coisas mudarem. Por isso que o quatro de espadas está aqui no jogo de vocês. Trazendo o que? Trazendo tranquilidade. Fique tranquilo, tranquila. Não há necessidade de ficar nessa preocupação. Nessa ansiedade. Perante a essa informação. Pode ser uma resposta também que você esteja aguardando. E ela virá. Virá e vai trazer celebração. Vai trazer felicidade. O que mais para a quarta? Ó. Nove de copas. Fala de um desejo sendo atendido. Um desejo do coração. Outra carta de alegria. Ou seja. Vem alegria. Vem algo que você vai comemorar. Algo que você vai celebrar. E tem a ver com essa mensagem. Essa mensagem. Essa comunicação. Essa resposta. Aqui é um sim, gente. É um sim positivo. É algo positivo. É uma resposta positiva. Chegando pra vocês. Um do deck. A aliança. Um dois de copas. Pode ter a ver com o lado emocional. Sim. Mas eles estão dizendo que essa aliança vai se formar. Vai se concretizar. O que mais para aquário? Aquário. Nove de ouro. Você vai conquistar o que você deseja. Nove, nove. Fechando a tua leitura. Seis de paus. A vitória é sua. A conquista é sua. Aqui você conquista. Você termina com nove, nove. Nove de copas. Nove de ouros. Eles estão dizendo que você vai conseguir alcançar o que você deseja. Tenha um pouquinho mais de paciência. Porque a vitória é sua. Você vai receber o teu sim. E aqui é um sim positivo. A resposta que você está aguardando será positiva. Eu tenho energia de Ares. Os signos fixos. Aquário, touro, escorpião, leão também. Gêmeos e libra aquário. Fique tranquilo, ô aquário. Essa informação está demorando um pouquinho para chegar. Está aí eu te colocando. Rancando os cabelos. De ansiedade. De preocupação. Inquietude, né? Essa carta fala de vocês bastante inquietos. Mas a roda da fortuna está aqui. Falando que as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Atrás dessa vitória eu tenho uma rainha de ouros. Garantindo a tua prosperidade. Garantindo uma resposta segura. Uma resposta positiva. No qual vai ter êxito. Em todos os sentidos. Eu vejo êxito. Pode estar lidando com alguém de terra também. Touro, virgem, capricórnio. O imperador está te dizendo para você manter-se confiante. Mantenha-se firme, confiante. Perante essa comunicação. Porque ela está vindo para você. Está vindo na tua direção. E vem te trazendo uma vitória. Vem te trazendo uma conquista. Vem te colocando numa posição de destaque. Vem te trazendo felicidade. Porque eu vejo você celebrando. A partir do momento que essa comunicação chegar. Que essa resposta chegar. Que vai ser um sim. E um sim bem grande. Você vai dar pulos de alegria. Pode ser algo relacionado ao emocional. Sim. Pode ser também algo relacionado a trabalho. Para quem está aguardando aí uma resposta positiva. Relacionado a trabalho. Sabe que é um sim muito, muito, muito bem dado. No caminho de vocês. Certo? É isso que eu tenho por hoje. Meus amados. Semana que vem eu já começo a liberar as previsões do mês de novembro. Para vocês. Ok? Gratidão infinita. Fiquem com Deus. E até semana que vem como sempre. Um beijão. Tchau, tchau.